O que é o Conselho Superior? O que é o Conselho Superior desta Universidade e a cada unidade acadêmica indicar nomes de ex-alunas e ex-alunos, docentes ativos e inativos e servidoras e servidores que se projetaram no cenário nacional ou que tenham prestado relevantes serviços para a Universidade Federal de Juiz de Fora. De forma solene, sobre a presidência do magnífico reitor, professor Marcos Vinícius Davi, acompanhando o magnífico reitor, também estão presentes a vice-reitora, professora Girlene Alves da Silva, o secretário-geral da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Edson Vieira, da Fonseca Faria, e também nos acompanham por videoconferência os membros do Egrégio Conselho Superior da UFJF, aos quais fazemos referência. A pró-reitora de extensão, professora Ana Lívia de Souza Coimbra, pró-reitora de assistência estudantil, professora Cristina Simões Bezerra, pró-reitor de infraestrutura e gestão, professor Marcos Tanuri Sanadio, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa, professora Mônica Ribeiro de Oliveira, pró-reitora de cultura, professora Valéria de Faria Cristóforo, pró-reitora adjunta de planejamento, orçamento e finanças, servidora Juscelene Belandre da Silva, pró-reitor adjunto de gestão de pessoas, servidor Walisson Pérez, diretor de imagem institucional, Jorge Carlos Fels Ferreira, chefe de gabinete, Mária Mendonça Loureiro, ouvidora geral da Universidade Federal de Juiz de Fora, Ana Cláudia Rodrigues Alves, ouvidora especializada da UFJF, Daniele Teles da Cruz, diretor da Faculdade de Administração, professor Eussemir Passo Cunha, diretora da Faculdade de Direito, professora Aline Araújo Passos, diretor da Faculdade de Economia, professor Cláudio Roberto Fófano Vasconcelos, diretor em exercício da Faculdade de Enfermagem, professor Delmar Teixeira Gomes, diretor da Faculdade de Farmácia, vice-diretor da Faculdade de Farmácia, professor Frederico Pitela, diretor da Faculdade de Fisioterapia, professor Leandro Ferracini Cabral, diretora da Faculdade de Medicina, professora Ivana Lúcia Damásio Moutinho, diretora da Faculdade de Serviço Social, professora Alexandra Aparecida Leite Tofaneto Seabra Eiras, diretor do Instituto de Artes e Design, IAD, professor Fabrício da Silva Teixeira Carvalho, diretor do Instituto de Ciências Exatas, ICE, professor Eduardo Barreri, diretor do Instituto de Ciências da Vida, professor Leandro de Moraes Cartoso, diretor do Colégio de Aplicação João XXIII, professor Eloy Teixeira César, superintendente do Hospital Universitário, Dimas Augusto Carvalho de Araújo, diretor em exercício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, professor Hernani Simplício Machado, diretor em exercício do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, G.V. Anderson de Oliveira Reis, vice-diretor da Faculdade de Letras, professor Rogério de Souza Sérgio Ferreira, vice-diretor da Faculdade de Comunicação Social, professor Nilson Assunção Alvarenga, vice-diretor da Faculdade de Educação Física e Desportes, professor Daniel Godoy Martínez, vice-diretor da Faculdade de Engenharia, professor Henrique Antônio Carvalho Braga, vice-diretor do Instituto de Ciências Biológicas, professor Gilson Costa Macedo, vice-diretor do Instituto de Ciências Humanas, professor Altemir Gonçalves, representante dos servidores técnicos administrativos, Márcio Roberto Safortes, representante dos servidores técnicos administrativos, Quintson Carvalho, senhoras e senhores, convidamos a todas e todos a acompanhar a exibição do vídeo em alusão à medalha JK. Desde 23 de novembro de 1960, a Universidade Federal de Juiz de Fora conta e reconta histórias de superação, transformação social, inclusão e de oportunidade para os estudantes que se graduaram pela instituição. Música 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 Eu vou vir aqui, para ter a satisfação de encontrá-los em primeiro lugar, em segundo, porque ser iniciado seria muito grato ao coração de todos os vinhos e foranos, a sanção de uma lei que estabelece pela cidade, que foi pioneira do Brasil, por todos os motivos, e no tempo ainda que essa nação estava bem adorbecida, Juiz de Fora já traçava rumos novos da vida do Brasil. Logo que a criação da universidade representa um anto de justiça, praticado pelo poder recreativo e pelo poder executivo. E eu vou gratuito com todos vocês por este acontecimento, e estou certo que será mais uma pedra que nós colocamos no movimento da grandeza futura de Juiz de Fora. Música A medalha Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira é reconhecimento a pessoas que fizeram parte da trajetória da Universidade Federal de Juiz de Fora e contribuíram para a sua consolidação, algo que demonstra a relevância de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Música Parabéns ao FJF e a todos e todas que fazem parte desta história. Música Neste momento convidamos a todas e todos para respeitosamente ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. Música 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 Destacamos a presença do Pró-Retor de Planejamento, Orçamento e Finanças, Professor Eduardo Salomão Condé, do Pró-Retor de Graduação, Professor Cassiano Caon Amorim, do Diretor da Faculdade de Educação, Professor Álvaro de Azeredo Quilhas, e do Representante de Sente, Matheus Botelho. Nos foi enviado pela Excelentíssima Senhora Prefeita de Juiz de Fora e ex-reitora da UFJF, professora Margarida Salomão, uma mensagem de congratulação por nossos homenageados desta noite. Abre aspas. Magnífico reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Professor Marcos Davi. Nesta ocasião, de mais uma outorga da Comenda JK, a tantas pessoas cujas vidas ilustram e ressaltam o impacto positivo da que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem na sociedade, quero expressar meus especiais cumprimentos ao professor Márcio Guerra, colega e amigo, cujas intervenções como profissional de comunicação, gestor tanto na UFJF como hoje na Prefeitura, reforçam o prestígio de honraria que hoje, justificadamente, a Universidade lhe atribui. Na oportunidade, expresso a vossa magnificência, a minha profunda consideração e as melhores felicitações por conduzir este processo de homenagens tão necessárias neste difícil momento da história brasileira. Margarida Salomão, Prefeita. Fecha aspas. Senhoras e senhores, membros do Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora, passamos agora à entrega simbólica da medalha Juscelino Kubitschek do ano de 2021, segundo a Resolução nº 69 de 2016 do Conselho Superior da UFJF. Indicações da Administração Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora. Convidamos a vice-reitora, a professora Gerlene Alves da Silva, para, junto ao magnífico reitor, acompanharem a entrega simbólica das medalhas aos agraciados indicados pela Administração Superior da UFJF. Servidora Adriana Abreu de Andrade Souza. Adriana Abreu de Andrade Souza, psicóloga, formada pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, com especialização em gestão de pessoas pela UFJF, servidora desde o ano de 1995, iniciou sua atuação no setor de compras, onde desenvolveu atividades técnicas na análise de licitações e cadastros de fornecedores. Em 1999, foi convidada a atuar como secretária da Faculdade de Economia e Administração, atual Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, na gestão da professora Maria Helena Leal Castro. E se manteve no cargo nas gestões dos professores José Humberto Viana Lima Júnior e Marcos Vinícius Davi. Neste período, atual Fac, passou por muitas transformações, criando cursos de pós-graduação lá do Instituto Senso, cursos de graduação e pós-graduação à distância, ampliando o número de vagas oferecidos à sociedade. Além da criação do curso de Ciências Contábeis, Adriana atuou dando suporte em cada um destes processos, colaborando com o crescimento e desenvolvimento da instituição, através de um trabalho de equipe, formado por professores, tais e terceirizados, que, com talento, competência e criatividade, demonstram apreço e comprometimento com a concepção de uma educação de qualidade no âmbito da Fac. Em 2016, foi convidada pela atual gestão para assumir a coordenação dos restaurantes universitários no campus de Juiz de Fora, ressaltando que esse cargo é muito desafiador, posto que, sendo parte de uma política de assistência estudantil, visa garantir a fruição do direito à educação mediante a oferta de infraestrutura robusta que remetam ao ensino, transporte, moradia e alimentação, perseguindo a formação de profissionais que atendam às demandas do país. Ao trabalhar no RU, uma estrutura complexa, carente de um modelo de gestão moderno, a servidora aprendeu a aprender, implementando mudanças, considerando a tríade, pessoas, processos, estrutura, primando por eficiência e efetividade no contexto de funcionamento das duas unidades, RU Campus e RU Centro, e dando suporte às unidades do Campus Avançado de Governador Valadares, porém, novamente, em um esforço coletivo, contando com uma equipe competente de colaboradores, os restaurantes universitários alcançaram excelentes resultados, destacando-se no cenário nacional como um dos melhores RUs do país. Considerando o contexto supra-mencionado, coordenou e liderou a implantação de ações como a sistematização do ingresso dos estudantes aos servidores, aos serviços dos restaurantes, implantação dos sistemas de controle de acesso e crédito eletrônico de refeições nas carteirinhas de estudante. Ampliação do horário de funcionamento do restaurante, criação e implantação do sistema online de solicitação das carteirinhas, medidas essas que proporcionam mais conforto e praticidade à comunidade acadêmica. Adriana sempre perseguiu relações técnicas e profissionais com instâncias internas e superiores, no sentido de viabilizar as demandas dos RUs participando ativamente de todos os processos de decisão que envolvem um restaurante, mesmo com as incertezas e situações adversas causadas pela pandemia da Covid-19. Buscou soluções e meios de atender os alunos em situação de vulnerabilidade econômica, assegurando o funcionamento contínuo do RU. A servidora agradece de forma honrosa ter sido indicada e agraciada com a medalha JK, em especial aos professores Marcos Vinícius Davi e Girlene Silva, denotando o reconhecimento e apreço pelo seu trabalho, sendo esse momento eternizado em suas memórias afetivas, no que tange ao FJF e aos grandes profissionais que atuam na construção de uma universidade sólida, ética e progressistas em seus ideais. Pede uma árvore, você está tomando uma etapa de óleo. Obrigado. Pode quando terminar? Pode ser, você fala parabéns, alguma coisa assim. Muita coisa aqui. Professor Hugo Campos Borges, em memória, aqui representado por sua esposa, Natécia Abraão. Uma vida dedicada à medicina, à educação e ao cooperativismo. Hugo Borges formou-se médico aos 23 anos pelo FJF. A partir daí, deu início a uma longeva e promissora carreira como anestesiologista e professor adjunto da Faculdade de Medicina da UFJF. Em meio à rotina do Centro Cirúrgico para as salas de aula, busca permanente de aperfeiçoamento em congressos e produção de trabalhos científicos. Impulsionado por seu desejo nato de transformar a sociedade, Hugo Borges ergueu a bandeira do cooperativismo médico e edificou um modelo socioeconômico capaz de unir desenvolvimento e bem-estar social com equilíbrio e justiça entre os participantes. A partir do ano 2000, na presidência da Unimed Juiz de Fora, por mais de 20 anos, sua história foi a história da Unimed Juiz de Fora, uma das 30 maiores do maior sistema cooperativo médico de trabalho do mundo. Hugo Borges transformou a história da saúde na cidade, elevando a Unimed Juiz de Fora a condição de uma das 50 instituições de saúde mais sólidas e bem-sucedidas do Brasil. Reconhecido como um dos gestores mais admirados e éticos em todo o sistema nacional de saúde suplementar, ele atestou, na prática, a eficiência do cooperativismo. Líder e inspirador, Hugo Borges colecionou incontáveis conquistas em sua gestão, entre elas, e da qual tinha especial orgulho, o contrato firmado com o FJF, mediante vitória no pregão eletrônico, para atendimento aos servidores, professores, técnicos e seus familiares. Na seleta lista dos médicos executivos mais atuantes e elogiados, Hugo Borges, médico, professor e gestor, com sua competência e o seu carisma, projetou o Juiz de Fora nacionalmente. Professor Júlio César Abreu de Oliveira, É professor titular da disciplina de Pneumologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFJF. Formou-se em Medicina pelo UFJF, onde fez também a residência em Clínica Médica, tem mestrado em Pneumologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, fez o doutorado também pelo Unifesp, no período do doutorado, fez um ano de doutorado sanduíche no Brompton Hospital, da Imperial College School of Medicine, em Londres. Ingressou na Faculdade de Medicina por concurso, como professor em setembro de 85. Se aposentou em setembro de 2017. Durante seu período no UFJF, foi coordenador da residência em Clínica Médica de 86 a 90 e da residência em Pneumologia de 88 a 2017, tendo sido responsável pela formação de dezenas de residentes em Pneumologia, que hoje se encontram espalhados por todo o país. Foi chefe da Unidade de Terapia Intensiva do HUFJF, de 88 a 2015. Chefe do Serviço de Pneumologia, de 98 a 2017. Coordenador da Unidade de Pesquisa Clínica do Serviço de Pneumologia, de 98 a 2015. Chefe do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina, de 2014 a 2016. E diretor clínico do HUFJF, de 2015 a 2017. Como médico do antigo INAMPES, fundou o Ambulatório de Asma Infantil da cidade. Em março de 2020, foi um dos primeiros médicos do Brasil a defender pública e claramente o uso de máscara por todos na prevenção da Covid-19. O uso de máscaras adotado precocemente na região, permitiu que Juiz de Fora, na primeira onda da Covid, tivesse uma das mais baixas taxas de casos e óbitos no país, em comparação a outros grandes centros urbanos do país. Durante o ano de 2020, participou do Grupo Rede de Ajuda Humanitária de Juiz de Fora, como responsável pelo Núcleo das Máscaras. Nessa posição, durante o início da pandemia, orientou pessoalmente grupos de costureiras autônomas na produção de máscaras para proteção contra a Covid-19 e para geração de renda. Essa orientação estendeu-se a vários proprietários de empresas têxteis de Juiz de Fora e região, o que evitou que várias delas fechassem as portas, mantendo centenas de empregos na região. Ao longo de 2020 e 2021, participou do atendimento de centenas de pacientes com Covid-19, ministrou treinamentos online para médicos das unidades básicas de saúde de Juiz de Fora, sobre o diagnóstico e o tratamento da Covid-19. Concedeu entrevistas a jornais, rádios e televisões da cidade, a fim de esclarecer sobre os diversos aspectos da pandemia e tem publicado praticamente semanalmente vídeos sobre diversos aspectos da pandemia que já alcançaram centenas de milhares de visualizações, tanto no Brasil quanto no exterior. professor Márcio de Oliveira Guerra Nosso homenageado nasceu em Juiz de Fora. O primeiro contato com a UFJF se deu quando foi aluno do Colégio de Aplicação João XXIII. Graduou-se em Comunicação pela UFJF, é especialista em Marketing pela Fundação Educacional Machado Sobrinho. Fez mestrado e doutorado em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Possui também pós-doutorado na UERJ. Foi professor da Facom por 34 anos, onde ocupou os cargos de chefe de departamento, diretor de unidade, diretor da Rádio Facom e diretor da produtora Multimeios. Na gestão da reitora Margarida Salomão, foi diretor de imagem institucional por dois mandatos e participou da idealização deste evento de entrega solene da Medalha JK. Mesmo cargo que exerceu na gestão do reitor Marcos Davi e da professora Girlene Alves da Silva. Atuou também em jornais, rádios e TVs da cidade e do Rio de Janeiro. Apulcetou-se no final do ano passado e hoje ocupa o cargo de secretário de Comunicação Pública da Prefeitura de Juiz de Fora. Parabéns ao professor Márcio Guerra por todos os seus anos dedicados à Universidade e pela essa linda homenagem. Servidor Márcio de Oliveira Resende Souza O servidor Márcio Rezende é engenheiro eletricista com especialização em gestão empresarial e mestrado em ambiente construído. Foi contratado pelo UFJF em 1984 e desde então permanece atuando como servidor da instituição. Participou da primeira expansão física do campus ocorrida nos anos 80 no âmbito do programa MECBID 3. Posteriormente, atuou como pró-reitor de infraestrutura na expansão física da UFJF no âmbito do REUNI. Programa este que permitiu a ampliação da oferta da educação superior pública com aumento de vagas de ingresso na UFJF proporcionando um salto de aproximadamente 8 mil novas vagas. Atualmente, exerce suas atividades de coordenador de eletricidade na pró-reitoria de infraestrutura e gestão coordenando processos de manutenção preventiva e corretiva e a implementação de usinas de geração de energia elétrica fotovoltaica no campus de Juiz de Fora. Uma fonte de energia limpa e renovável com baixo impacto ambiental que contribui para o equilíbrio do meio ambiente. A oportunidade de somar esforços na construção de uma universidade transformadora de vidas humanas é um fator que norteia a trajetória do servidor durante toda a sua carreira. Parabéns, Márcio, pela medalha, JK. Indicações do Campus Avançado de Governador Valadares Primeiramente, Instituto de Ciências da Vida Convidamos o diretor do Campus Avançado, professor Ângelo Márcio Leite Denadai e o diretor do Instituto, professor Leandro de Moraes Cardoso, para acompanharem a entrega da medalha à homenageada professora Nísia Araújo Vieira Almeida, em memória, aqui representada por seus filhos, Luísa Vieira Almeida e Márcio dos Santos Almeida Jr. Professora Nísia Araújo Vieira Almeida graduou-se em nutrição pela Universidade Federal de Viçosa, com especialização em saúde pública pela UNAERB, em docência na saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui mestrado em ciência da nutrição pela UFV, ordenou o curso de nutrição da Univalia por cinco anos, ministrando disciplinas das áreas de nutrição e de saúde coletiva, nos cursos da área de saúde. Ingressou como nutricionista do cargo público na Secretaria Municipal de Saúde em 1992, atuando nos serviços de vigilância sanitária, vigilância alimentar e nutricional, tendo referência técnica, tendo sido referência técnica de doenças crônicas não transmissíveis no Departamento de Vigilância da Saúde. Foi conselheira e presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e conselheira suplente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. A partir de maio de 2014, ingressou por concurso público como docente do Departamento de Nutrição da UFJF, campus de Governador Valadares, onde coordenou o curso por dois anos, entre os anos de 2015 e 2020. Representou a Universidade no Núcleo de Integração, Ensino e Serviço. Atuou nas áreas de vigilância nutricional em grupos populacionais, formação em saúde, segurança alimentar e nutricional e atenção básica à saúde. Fica aqui a nossa homenagem à professora Nízia Araújo Vieira Almeida. Instituto de Ciências Sociais Aplicadas. Convidamos o diretor em exercício do Instituto, o professor Anderson de Oliveira Reis, para acompanhar a entrega da medalha ao homenageado professor Jeová José Madeira, em memória, aqui representado por sua esposa, Sônia Amaral. Professor Jeová José Madeira foi bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Mestre em Ciências Contábeis pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Professor aposentado da UFMG, através de defesa de memorial, por avaliação de desempenho acadêmico. Professor assistente efetivo do Departamento de Ciências Contábeis da UFJF, Campus Avançado de Governador Valadares. Professor efetivo da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba. Tinha experiência na área de Ciências Contábeis, com ênfase em auditoria, contabilidade geral e ensino da contabilidade. Era pesquisador das seguintes linhas, ensino, contabilidade geral, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, controle interno, balanço social, auditoria externa e interna. Foi chefe de departamento e coordenador de colegiado de graduação em Ciências Contábeis da UFMG por 15 anos. Ocupou o cargo de chefe de Departamento de Ciências Contábeis da UFJFGV de 2012 a 2014. Falado professor Jeová José Madeira, se resume, em poucas palavras, um ser amante da vida e apaixonado pela docência. Um ícone na área contábil. Passou pela vida de muitas pessoas e construiu uma história profissional baseada na ética e no respeito, deixando seu legado e sua contribuição, formando grandes profissionais. A ele, toda honra, todo mérito, admiração e eterna gratidão. Indicação do Instituto de Artes e Design. Convidamos o diretor do Instituto, professor Fabrício da Silva Teixeira Carvalho, para acompanhar a entrega da medalha, homenageada professora Ana Cristina Lima Santos Barbosa. A professora doutora Ana Cristina Lima Santos Barbosa iniciou sua trajetória na UFJF ainda na graduação, licenciando-se no ano de 1985 em Educação Artística, com habilitação em Desenho Técnico. Continuou seus estudos na instituição, concluído, no ano seguinte, a especialização em Teoria e Prática da Produção de Material Audiovisual, e em 1987, com a especialização em Evolução da Linguagem Visual como Registro Histórico. Tanto no mestrado quanto em seu doutorado, ambos realizados na USP, dedicou-se às pesquisas na área de Educação, desenvolvendo estudos e diversas publicações sobre aprendizagem colaborativa no ensino online. Em 1989, iniciou sua trajetória como docente da UFJF no curso de Educação Artística. Participou ativamente da criação do Instituto de Artes e Design, que se consolidou em 2006. No ano de 2008, iniciou um importante e desaviador trabalho à frente da coordenação do bacharelado interdisciplinar em Artes e Design. O curso, em seus 13 anos de existência, já formou mais de 1.100 alunos, todos, sobre o olhar da coordenação impecável realizada pela professora Ana Cristina. Da mesma forma, defendeu e trabalhou para a transformação dos cinco cursos de segundo ciclo do bacharelado interdisciplinar nos atuais cursos do Departamento de Artes e Design, por considerar ser esta uma inequívoca evolução do Instituto de Artes e Design, dos seus cursos de graduação e pós-graduação, bem como da formação acadêmica sólida de seus alunos. Além de coordenar o curso por 12 anos consecutivos, atua ministrando as disciplinas de desenho geométrico e linguagem visual. Atuou como docente na pós-graduação Lato Senso em Gestão da Educação à Distância em Design Instrucional para Educação Online, a qual foi idealizadora e coordenadora. Foi professora também na pós-graduação Estrito Senso, atuando no mestrado profissional em Educação Matemática. Sua trajetória destaca-se não só por suas realizações, que são muitas, mas também por sua energia e força incansável que impulsiona e nos faz avançar. Seu mérito acadêmico é imenso, assim como seu mérito pessoal, que toda que está instalado em que ela representa para toda a comunidade do IAD. Parabéns, professora Ana Cristina Lima Santos Barbosa pela medalha JK. Indicação do Instituto de Ciências Biológicas. Convidamos o vice-diretor do Instituto, o professor Gilson Costa Macedo, para acompanhar a entrega da medalha ao menageado professor Amaury Caiafa Duarte. O professor Amaury Caiafa Duarte é graduado em farmácia e em farmácia bioquímica pelo FJF. É mestre em bioquímica e imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possui experiência na área de farmácia com ênfase em desimologia e bioquímica clínica e atuou, ao longo da sua carreira acadêmica, como docente do Departamento de Bioquímica no Instituto de Ciências Biológicas da UFJF, nas áreas de bioquímica, diabetes, colesterol, educação e bioquímica celular. O professor Amaury, ao longo dos seus 35 anos de atividade docente, junto ao Departamento de Bioquímica do ICB, ministrou aulas em diversos cursos de graduação, como o curso de fisioterapia, nutrição e no curso de medicina, onde atuou por um período compreendido entre 1978 a 2009, tendo seu trabalho reconhecido, assim, muitas vezes, sendo homenageado por turmas concluintes. Ainda dentro das atividades voltadas à graduação, foi orientador do programa de monitoria da UFJF, treinamento profissional, desenvolveu projetos de extensão universitária voltados à interface bioquímica, medicina e saúde pelo ICB da UFJF e orientou pelo programa de iniciação científica da UFJF. Dentre sua produção científica, destacam-se a publicação de livros na área bioquímica, tais como os livros tópicos de bioquímica celular, resumos didáticos da bioquímica celular, questões aplicadas, que ainda, em dias atuais, são utilizados como bibliografia complementar em vários cursos de graduação nos quais o departamento de bioquímica ministra aulas. Ressalta-se que a publicação destes livros possui coautoria de dois ex-docentes do departamento de bioquímica e aqui destacamos a coautoria da docente de graduação em medicina à época que se dá a estas publicações do caráter atual. Onde os programas de pós-graduação e cursos de graduação estimulam o que os docentes realizem publicações junto ao seu corpo docente. Professor Amarui Caiafa, em sua atuação profissional, foi membro da congregação do ICB, chefe do departamento de bioquímica, membro do conselho de unidade do ICB, membro do conselho superior da UFJF, assessor de gabinete, diretor do Instituto de Ciências Biológicas por dois mandatos. Como diretor, exerceu seus períodos de mandato com grande responsabilidade e afinco, desempenhando o papel central no processo de criação da implementação do curso de nutrição no ICB, nos processos de expansão da área construída neste Instituto, destacando-se a construção dos prédios que abrigam os departamentos de Biologia, Zoologia e de Nutrição, além das reformas em vários departamentos do Instituto. Ainda, durante a sua gestão, o professor atuou com empenho para a implementação do programa de pós-graduação do ICB para que houvesse expansão do número de vagas de cursos de graduação durante o reúne. Parabéns ao professor Amaury Caiafa Duarte por toda a sua trajetória na UFJF pela homenagem com a medalha JK. Indicação do Instituto de Ciências Exatas Convidamos o diretor do Instituto, professor Eduardo Barreri, para acompanhar a entrega da medalha ao homenageado professor Adhemar Barbosa Guimarães. Professor Adhemar Barbosa Guimarães foi quarto diretor do ICE de 86 a 89. Foi professor do Departamento de Física e um dos responsáveis pela implantação do bacharelado em Física da UFJF. Possui graduação e licenciatura plena em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Marcelina. Mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco. Ensino Fundamental Primeiro Grau e Ensino Médio pelo Colégio Estadual professor Botelho Reis. Após sua aposentadoria da UFJF, foi professor titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Santa Marcelina. Possui vasta experiência na área de Física com ênfase em Física Nuclear. Nosso parabéns ao homenageado. Indicação do Instituto de Ciências Humanas. Convidamos o vice-diretor do Instituto, professor Altemir José Gonçalves Barbosa, para acompanhar a entrega da medalha ao homenageado professor Zwinglio Mota Dias em memória, representado por Fábio Henrique Abreu. O Fábio ali também fez a menção de mandar no chat para a gente que ele representa também a esposa do professor Zwinglio, Elisandra Dias. Zwinglio era a passarada, corpo de sabiá, força de águia. Cantou, em seu voo entre nós, a beleza das muitas vozes do divino. Com seu vacarejar de galo, nos acordou para muitas auroras. Como a butre, soube transmutar a carniça da dor, da tristeza e da amargura em Ambrosia. Mesmo quando o céu ficou cinza, foi galo corajoso contra os homens de chumbo, sem nunca perder o sorriso manso. A voz aveludada piava, nunca trincava, a não ser para nos abelhorar com as garras do amor, para nos derrer do chão e nos ajudar a planar em céus azuis, misteriosos e tranquilos. Com dor, voava alto, enxergando longe. Nosso mestre, professor Zwinglio Mota Dias, aposentado pelo Departamento de Ciência da Religião do ICH da UFJF, atuou tanto na graduação quanto na pós-graduação, em pesquisas e orientações em torno da temática do protestantismo e ecumenismo. No ICH, ele ocupou também o cargo de vice-diretor na gestão do professor Inácio Delgado. Zwinglio foi pastor presbiteriano e militante do movimento ecumênico. Falcão foi engaiolado no Doicode do Rio de Janeiro, onde sofreu tortura psicológica para denunciar o seu irmão Ivan Mota Dias, desaparecido político na ditadura militar. Como Rolchnol, que não sabe fazer outra coisa a não ser dar beleza, continuou cantando doce. Foi líder religioso engajado em lutas sociais, árvore migratória, que voou também pelo Uruguai, Argentina, Alemanha e Suíça, entre tantos horizontes. Dirigiu a publicação Carta Latino-Americana no Movimento da Igreja e Sociedade na América Latina. Em seu engajamento no Movimento Ecumênico Nacional e Internacional, esteve à frente do Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Foi coordenador do curso do Grupo Consultivo do Programa de Missão Rural e Urbana do Conselho Mundial de Igrejas. Foi professor visitante na McCormick Teological Seminary em Chicago, nos Estados Unidos e também no Emanuel College da Victory University em Toronto, no Canadá. Integrou ainda a Assembleia da ONG Oinonina Presença Ecumênica e Servício. Zilmíglio nos lega um imenso ninho de verdade e beleza, casa de João de Barro, simples, elegante e bela, onde um intelectual, militante e humanista nos alimentou e continuaram nos alimentando aos poucos pelo bico. Dele, herdamos o legado e a inspiração sua forte, quieta, impactante e doce inquietação com o mundo. Agora, ele voa mais alto ainda, mais uma vez nos recordando que o voo nunca acaba. Eis a lição do mestre, sempre voar, pousando em alguns galhos somente para tomar fôlego e cantar, mas quando necessário para nos despertar também. o voo não termina aqui. Tomando emprestado as palavras do poeta, os homens passarão de um ínglio passarinho. Indicação da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Convidamos o diretor da Faculdade, professor Elsemir Passo Cunha, para acompanhar a entrega da medalha ao homenageado professor José Paulo de Abraim Abdala. José Paulo de Abraim Abdala é graduado em Ciências Econômicas pelo FJF em 1971, especialista em Economia de Empresas e Organizações em 1984. tornou-se mestre pelo Centro de Educação à Distância, SEAD, da UFJF no ano de 2020, com dissertação sobre a graduação e pós-graduação na modalidade à distância da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Integrou o quadro docente da UFJF desde 1977, sendo professor de inúmeros estudantes até 2021, ano de sua aposentadoria. Teve ampla inserção em Juiz de Fora, atuando na integração de quadros consultivos e de coordenação na Prefeitura Municipal, no Sindicato, da Indústria de Meias e no Centro Industrial ao longo das últimas décadas. teve importante participação na implantação das Iniciativas de Ensino à Distância da UFJF, sobretudo à frente da direção do SEAD UFJF, cargo ocupado com louvor entre 2016 e 2021. Ao professor, nossos parabéns. Indicação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Convidamos o diretor em exercício da faculdade, professor Hernani Simplício Machado, para acompanhar a entrega da medalha à homenageada professora Beatriz de Basto Teixeira. Beatriz de Basto Teixeira possui graduação em Ciências Sociais, mestrado em Educação e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. É professora titular aposentada da UFJF e ainda professora colaboradora no Programa de Pós-Graduação em Educação e no Mestrado Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública da UFJF. Coordena o Grupo de Pesquisa Política e Sociologia da Educação. Durante os 21 anos de docência no Departamento de Ciências Sociais, ministrou disciplinas para o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Participou do projeto Diagnóstico Socioeconômico para o PET Prozanear e Programa JF Bairros, desenvolvido pelo Centro de Pesquisa Sociais CPS da UFJF em 2004. Coordenou os projetos para a elaboração de proposta de política municipal de habitação e atualização de cadastro das áreas de especial de especial interesse social em Juiz de Fora durante os anos de 2006 e 2007, também implementados pelo CPS da UFJF. Atuou nos projetos Colaboração ao Conselho Municipal de Habitação no desenvolvimento e controle social da política habitacional de Juiz de Fora, Avaliação Qualitativa em Empreendimento Habitacional de Interesse Social do programa Minha Casa Minha Vida e Escritório Escola Itinerante do curso de Arquitetura e Urbanismo. Assessoria Técnica para Apoio do Governo Municipal no Planejamento e Gestão da Política Habitacional de Interesse Social Todos coordenados pela professora doutora Letícia Maria de Araújo Zambrano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. A homenageada nossos parabéns. E agora a indicação da Faculdade de Comunicação Social. Convidamos o vice-diretor da faculdade professor Nilson Assunção Alvarenga para acompanhar a entrega da medalha à homenageada ex-aluna Érica Campilo. Original Paró Alvarenga Ap经 End Dijks Consult Rig E Dijks E Dijks Érica é formada em Comunicação Social pela UFJF, com pós-graduação em Ciências Políticas, pela Universidade de Paris 1, Sorbonne. Trabalha, desde 2017, como diretora de Comunicação para a ONG francesa Vox Public, na qual atua na área de Direitos Humanos. Durante dez anos, foi responsável editorial e de parceria internacional da Rede Ritmo. Trabalhou durante três anos para a redação brasileira da Rádio França Internacional, além de ter trabalhado como responsável de comunicação e mídia para o Festival de Cinema Brasileiro em Paris durante três anos. Foi ainda freelance para diversas publicações brasileiras, como, por exemplo, Época, Carta Capital, Opera Mundi, Caros Amigos. Fundou a ONG Outro Brasil, que administra um site de informações sobre questões políticas e sociais e direitos humanos, sendo o único site do gênero na língua francesa. Em 2005, Ano do Brasil na França criou o Festival Brasil em Movimento. Há 17 anos, o festival é a vitrine para filmes documentários brasileiros em Paris e diversas outras cidades francesas, sendo que já foi objeto de pesquisa de uma dissertação de mestrada em Comunicação Social da UFJF. Na ONG Outro Brasil organiza regularmente projeções e debates sobre o Brasil em toda a França. Obrigado, Érica, por seu trabalho e também parabéns pela medalha JK. Indicação da Faculdade de Direito. Convidamos a diretora da Faculdade, professora Aline Araújo Passos, para acompanhar a entrega da medalha homenageada, servidora terceirizada, Maria Aparecida Paulino da Cruz, dona Cida. Maria Aparecida Paulino, a querida Cida, é técnica em turismo pelo CTU, atualmente Instituto Federal. Começou a trabalhar na Faculdade de Direito em 1995, na função de auxiliar de serviços gerais, tendo se aposentado em 2020, depois de cerca de 25 anos de serviços prestados. Nesse longo período em que integrou os quadros da UFJF na qualidade terceirizada e que esteve na Faculdade de Direito, a Cida sempre desempenhou com muito carinho e responsabilidade as suas funções, indo além do que o cargo lhe impunha. Ela era parte imprescindível da engrenagem da faculdade e sempre deu suporte para o desenvolvimento das atividades profissionais. Mais do que trabalhar e produzir, estabeleceu laços de afetos com os servidores e os acadêmicos, mostrando-se atenciosa com o próximo, afetuosa e generosa, nunca medindo esforços para atender a todos em suas mais diversas demandas. A passagem da Cida pela Faculdade de Direito foi longa e extremamente marcante. Para quem com ela teve o prazer de conviver, por isso merece todo o nosso reconhecimento e a consequente escolha de seu nome para a medalha JK. Indicação da Faculdade de Economia. Convidamos o diretor da faculdade, o professor Cláudio Roberto Fófano Vasconcelos, para acompanhar a entrega da medalha homenageada, o professor Fernando Salgueiro Perobelli. O professor é graduado em Ciências Econômicas pela UFJF, obteve o doutorado em Economia pela Universidade de São Paulo e atualmente é professor titular do Departamento de Economia da UFJF. Sua trajetória profissional na UFJF começa em 1996, quando entra para o quadro da Universidade no Departamento de Economia e Finanças. Na Faculdade de Economia, foi um dos idealizadores e fundadores do atual programa de pós-graduação em Economia, exercendo a coordenação do programa de 2005 a 2011. Para a UFJF, como um todo, contribuiu como pró-redor de pós-graduação entre 2011 e 2012 e ainda, e atualmente, é vice-diretor da Faculdade de Economia da UFJF. Para além da atuação como professor na graduação e pós-graduação, gestor e pesquisador na UFJF, atuou como membro do Conselho Diretor da Associação Internacional de Insumo e Produto, como presidente da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos, como membro do Comitê de Assessoramento da Área de Economia do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq. E atualmente, é membro da Câmara de Assessoramento da FAPMIG, na área de Ciências Sociais Aplicadas e Bolsista de Produtividade do CNPq Nível 1C. Parabéns, professor Fernando, pelo seu trabalho e pela homenagem. Indicação da Faculdade de Educação. Convidamos o diretor da faculdade, professor Álvaro de Azeredo Quelles, para acompanhar a entrega da medalha homenageada à professora Maria Bellini. Estão só aguardando a imagem da professora, da manageada e do professor. Professor Álvaro, a sua câmera está fechada. Maria Bellini foi aluna da Licenciatura de Pedagogia da UFJF, tendo colado o grau em 69, obteve o título de mestre em Tecnologia Educacional pela PUC Rio de Janeiro, em 75, e doutora em Currículo pela Universidade de Michigan, Estados Unidos, em 91. Antes de se tornar docente da nossa faculdade, em 72, atuou em escolas públicas e privadas de educação básica e de educação superior em Juiz de Fora. Ela teve uma atuação marcante no grande projeto de extensão e de pesquisa da Faculdade de Educação, FACED, atuando em Juiz de Fora e na Zona da Mata de Minas, na temática do ensino de matemática e de ciências. Não só integrou a equipe, como também coordenou ações importantes deste projeto, que se tornou fonte de inspiração para as redefinições dos currículos das licenciaturas da UFJF. Um momento só, por favor. Máscara e óculos. Nos anos 80, e para a criação dos núcleos da FACED, especialmente para a criação do Núcleo de Educação e Ciência, NEC, a professora Maria Belime se aposentou em 95, por força da contrarreforma da Previdência encaminhada pelo governo FHC. Contudo, manteve-se colaborando com a FACED e com a UFJF por mais alguns anos. A professora foi decisiva para o desenvolvimento da FACED ao propor e defender, com grande capacidade de argumentação, que só poderíamos avançar no ensino, na pesquisa e na extensão se tivéssemos um corpo docente próprio. Cabe ressaltar que, nas décadas de 70 até 95, a maioria das e dos professores que atuavam na área de ensino não eram lotadas na FACED, pertenciam aos institutos, às faculdades e ao João XXIII e tinham apenas uma carga horária destinada ao trabalho no Departamento de Métodos e Técnicas de Educação. Elas e eles assumiram quase a totalidade das disciplinas didáticas específicas e práticas de ensino com estágios supervisionados. Parte dessas e desses docentes ficaram, por anos, como colaboradores, atuando semestre a semestre, letivo, por longo tempo. Por longo tempo, outra parte se reveza, seguindo a política de seus departamentos de origem. Em 91, assim que retornou do doutorado, a professora passou a defender que a FACED precisaria constituir um corpo docente próprio para avançar num projeto de formação de professores, visando alavancar a pesquisa e ampliar a extensão. Quando assumiu a chefia do Instituto Departamento de Métodos e Pesquisas da Educação, no ano seguinte, conseguiu pautar o tema no Conselho de Unidade e convencer a e os conselheiras e conselheiros sobre a importância dessa proposta. Não foi uma tarefa fácil, pois várias pessoas docentes da FACED entendiam que o modelo vigente à época deveria ser preservado. Em função de sua determinação e compromisso com a FACED, entre 92 e 96, foram realizados os primeiros concursos para as áreas de ensino, visando constituir o corpo docente próprio. É interessante notar que a professora cultivou o diálogo com as pessoas que atuaram como colaboradoras da FACED, estimulando-as a desenvolverem projetos de extensão e de pesquisa na relação com nossa unidade. Muitas delas aceitaram o convite. A professora Maria Bellini foi sinônimo de esforço, liderança e compromisso com a educação pública e o fortalecimento da FACED. Por isso, nossos parabéns pelo recebimento da medalha JK. Indicação da Faculdade de Educação Física e de Esportos. Convidamos o vice-diretor da faculdade, o professor Daniel Godoy Martínez, para acompanhar a entrega da medalha ao homenageado do professor Romel Jenick. Durante a juventude, foi ginasta do antigo Clube Ginástico de Juiz de Fora. Graduou-se em 1974 em Educação Física pela UFMG. Logo após sua formação, passou a atuar como professor de ginástica do Departamento de Educação Física da UFJF. Por 10 anos, foi árbitro nacional da Confederação Brasileira de Ginástica Artística, atuando em competições nacionais e internacionais. Foi um dos primeiros professores do Brasil a ser contemplado com a Bolsa de Estudo pela Organização Alemã da ADE, para realizar a pós-graduação em ginástica artística na Escola Superior de Esportes da cidade de Colônia, na Alemanha. Ao retornar às atividades acadêmicas na UFJF, no período, foi nomeado diretor do Centro Olímpico, onde atuou à frente do processo de instituição da atual Faculdade de Educação Física e de Esportos da UFJF. Neste mesmo período, atuou como professor da disciplina Estudo dos Problemas Brasileiros, obrigatória para todos os cursos da UFJF. Enquanto o professor da FAIFID, do Departamento de Ginástica Corporal e Arte Corporal, por um período de 30 anos, esteve à frente das disciplinas de Fundamentos da Ginástica, Metodologia da Ginástica e Ginástica Artística. Também neste período, realizou diversos projetos de extensão, além de ter sido eleito para diversos mandatos como chefe de departamento e coordenador de curso. E, com os alunos da graduação, participou por cinco anos do projeto Rondon. No período, realizou estudos da História da Educação Física no Departamento de Antropologia da Unicamp. Com o início do curso de Licenciatura à Distância da Faculdade de Educação Física da UFJF, por um período de cinco anos, atuou como docente nesta nova modalidade. Com uma metodologia de ensino própria e específica para o ensino da Ginástica Artística, influenciou na formação de muitos professores e alunos de diversas universidades brasileiras. Mas o seu principal legado para a área de Educação Física foram as ações à frente à formação dos alunos da graduação, atuando com muita dedicação e carinho na formação básica, respeitando a individualidade de cada um. Com o reconhecimento do seu trabalho, no decorrer dos seus 30 anos de atuação, foi por muitas vezes convidado para ser homenageado pelos formandos. e hoje é também homenageado com a medalha JK. Indicação da Faculdade de Enfermagem. Convidamos o diretor e exercício da faculdade, professor Delmar Teixeira Gomes, para acompanhar a entrega da medalha homenageada a Maria Inês Gomes de Almeida. Maria Inês Gomes de Almeida, professora, possui graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela Escola de Enfermagem Hermantina Beraldo, especialização em Enfermagem e Obstétrica pela Escola de Enfermagem Hermantina Beraldo e pela Associação Brasileira de Enfermagem e Obstétrica, a BEMFU. Possui mestrado em Enfermagem pela UFMG e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Enfermagem da Unicamp. É professora associada da UFJF no Departamento de Enfermagem Materno, Infantil e Saúde Pública, na disciplina Enfermagem e Saúde da Mulher. Possui experiência na área de Enfermagem Hospitalar, Enfermagem Obstétrica e Ginecológica, Atenção Primária Saúde. A professora aqui homenageada trabalhou na Santa Casa de Misericórdia durante 19 anos, sendo 9 anos como responsável técnica e fundando, junto com a enfermeira Aleida Leal, a Escola de Enfermagem da Santa Casa. No projeto da Casa de Parto, foi vice-coordenadora por 4 anos, coordenadora por outros 4, junto com a nossa inesquecível professora Betânia. Maria Mês atuou também como membro do Comitê de Prevenção à Mortalidade Materna de Juiz de Fora entre os anos 96 e 2000. Atualmente, mesmo após a aposentadoria em julho de 2020, atua como voluntária diariamente e incansavelmente como parte da equipe de vacinação contra a Covid-19 da Secretaria de Saúde de Juiz de Fora. Por isso, a Faculdade de Enfermagem da UFJF escolhe, com muita alegria, a referida professora como merecedora da homenagem da medalha do JK. Indicação da Faculdade de Engenharia. Convidamos o diretor em exercício da faculdade, professor Henrique Antônio Carvalho Braga, para acompanhar a entrega da medalha homenageado, professor Fabiano César Tossetti Leal. Professor Fabiano é graduado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da UFJF, especialista em saneamento pela Escola de Engenharia da UFMG e mestre em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela mesma instituição. Iniciou sua carreira profissional na Companhia de Saneamento do Estado do Acre, a Sanacri, ocupando o cargo de chefe do setor de projetos da companhia. Foi engenheiro do então Departamento de Água e Esgoto da Prefeitura de Juiz de Fora, hoje Companhia de Saneamento Municipal, a CESAMA, ocupando os cargos de chefe da sessão de produção e operação e, posteriormente, da sessão de produção de água. Foi ainda sócio da empresa Método Engenharia Limitada, antes de ingressar por concurso público como professor da Faculdade de Engenharia no dia 29 de abril de 1991, exercendo suas atividades docentes até 17 de fevereiro de 2021. Como professor da UFJF, além das atividades didáticas, ocupou vários cargos administrativos. Foi chefe do Departamento de Hidráulica e Saneamento, hoje Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, por alguns mandatos. Participou ativamente da criação do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária dentro do programa ReUni. Foi coordenador e vice-coordenador do curso de Engenharia Civil por diversos mandatos. Quando coordenador do curso de Engenharia Civil, foi membro da Câmara do Ensino e, então, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Foi coordenador dos programas de graduação por duas vezes, chegando a ocupar o cargo de pró-reitor adjunto de graduação da UFJF. Com muita satisfação, terminou sua vida acadêmica desenvolvendo suas atividades didáticas nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Sanitária, ocupando, ainda, seu último mandato como coordenador do curso de Engenharia Civil. Hoje, por convite da Prefeitura Municipal e da Presidência da Companhia de Saneamento Municipal, ocupa o cargo de coordenador de projeto especial da diretoria da CESAMA. A professora Fabiana, nossos parabéns pela medalha JK. Indicação da Faculdade de Farmácia. Convidamos o vice-diretor da faculdade, professor Frederico Pitela Silva, para acompanhar a entrega da medalha homenageada, professor Murilo Gomes Oliveira. O professor foi aprovado no vestibular do curso de farmácia em 1969. Logo a seguir, o botafoguense Murilinho já brilhava nas quadras e campos de futebol defendendo a cor amarela da farmácia. Crack de bola que era! Aluno dedicado, em 1972, antes de se graduar, cursava com o amigo Juca Meirelles a especialização em microbiologia da Fiocruz. A dupla Cosme e Damião, quer dizer, Meirelles e Murilo, especialistas em microbiologia, iniciam um serviço especializado nesta área para laboratórios de análises clínicas em juiz de fórea. Em seguida, esses amigos participam de um concurso para docentes do Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunológica, do então ICBG. Sendo ambos aprovados, inicia assim sua trajetória de professor de microbiologia médica daquele departamento. Em 1977, é realizada a seleção para professor de microbiologia clínica no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina. E Murilo é aprovado ampliando as suas atividades na UFJF, agora também como orientador de estágios para alunos de farmácia. Em 1979, com os docentes do laboratório do HU, implanta a primeira residência em análises clínicas instituída no Brasil, um marco para a formação acadêmica do aluno de farmácia, sendo ele, em vários momentos, seu coordenador. Ainda em 1979, compõe um grupo de professores e profissionais de análises clínicas, uma equipe que coordena diversos congressos de análises clínicas que ocorreram a cada dois anos por duas décadas. Na década de 1980, a par das aulas de microbiologia que ministravam duas unidades acadêmicas, cursou o mestrado em Ciências Biológicas na USP, sob orientação do professor Gil Pessoa, uma referência na microbiologia brasileira. Sua experiência na área administrativa inclui a chefia do Departamento de Parasitologia, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFJF, a coordenação da residência e análises clínicas do HU da UFJF. Participou da formulação e implantação das residências multiprofissional em saúde do adulto e da residência integrada multiprofissional em atenção hospitalar, sendo tutor da área de análises clínicas desde sua implantação em 2014 até 2018. Em 1994, a administração é convocado para ser coordenador da pesquisa institucional, passa a pró-reitor adjunto de pesquisa e de fevereiro a setembro de 1998, pró-reitor de pós-graduação em pesquisa da UFJF. Na administração da UFJF, de 1998 a 2002, assume a pró-reitoria de pesquisa. Seu projeto de doutorado é desenvolvido entre 1999 e 2003, sob orientação do Dr. Gil, agora coordenado pelo professor Carmo Elias Mello, de forma brilhante o encerra. Nesta trajetória, desenvolve estudos e pesquisas nas áreas clínicas, estudos multicêntricos na pesquisa acadêmica da UFJF em parceria com a USP, o Instituto Aldo Fluz da UERJ e Fiocruz. Atividades desenvolvidas de forma contínua sobre sua trajetória acadêmica. Inclui ainda ampla publicação de artigos completos, publicados em periódicos, publicação de livros, participação em congressos, incluindo sua organização, apresentação de trabalhos. Participa de inúmeras bancas de orientação e dezenas de trabalhos. Em 2005, recebe a comenda de mérito Ensino Farmacêutico, Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e em 2004, com mérito farmacêutico pela UFJF. Delegado à Sociedade Brasileira de Microbiologia, de 92 a 2000, e membro da Câmara Técnica de Apoio Diagnóstico, Especialidades Clínicas e Cirúrgicas, da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional, a partir de agosto de 2010. Membro da Comissão Permanente de Viabilidade Econômica e Financeira de Projetos do Hospital Universitário da UFJF. Mas a marca indelével que o professor Murilo Gomes Oliveira deixou na UFJF, no UCB, na Faculdade de Farmácia, no HU e no Laboratório Central, foi a simplicidade, o companheirismo, a lealdade, sem concessão e o compromisso com uma sociedade mais fraterna e igualitária. Parabéns, professor Murilo, por toda a sua trajetória e pela medalha JK. Indicação da Faculdade de Fisioterapia. Convidamos o diretor da faculdade, professor Leandro Ferracini Cabral, para acompanhar a entrega da medalha ao homenageado professor Eduardo de Castro Assis. O professor Eduardo de Castro Assis, durante sua trajetória profissional, contribuiu de forma expressiva para o desenvolvimento da fisioterapia como profissão no país e suas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento do curso de fisioterapia na UFJF e para a criação da Faculdade de Fisioterapia. Graduado em Educação Física em 77 e Fisioterapia em 89, fez mestrado em Saúde Coletiva na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além de possuir o título de Especialista em Fisioterapia do Trabalho, Especialização em Ações Institucionais e Saúde Coletiva, Especialização em Ergonomia e Usabilidade e Especialização em Ciência do Treinamento Desportivo na Universidade de Camarfilho. Também possui formação em Osteopatia pela Escola de Madri, Espanha, formação em Acupuntura pela Sociedade Brasileira de Acupuntura Médica, formação em Ortopedia pelo Hospital Público de Lyon-Ralteville-Lompines, França, e formação Método Leopold Busquets pelo Instituto Busquets na França. Exerceu atividades como docente adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora entre 2000 e 2018 e também funções administrativas e de coordenação da Comissão de Organização de Estágios Curriculares, comissões administrativas internas no âmbito da UFJF, foi chefe de departamento da Faculdade de Medicina e da Faculdade de Fisioterapia. Exerceu a coordenação do curso de pós-graduação Especialização em Fisioterapia do Trabalho na UFJF e foi conselheiro do Crefito IV de Minas Gerais. Em 2019, foi graciado com a medalha 50 anos da Regulamentação da Profissão Mérito Profissional de Minas Gerais. ao Professor Nossos homenagens, nossos parabéns pelo recebimento da medalha JK. Indicação do Hospital Universitário. Convidamos o Superintendente do Hospital, Professor Dimas Augusto Carvalho de Araújo, para acompanhar a entrega da medalha homenageada da professora Ângela Maria Goulner. Graduado em Medicina pela UFJF, possui mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Patologia pela Universidade Federal Fluminense. Título de Especialista em Anatomia Patológica pela SBT e CITO-Patologia pela SBC. É especialista em Gestão da Atenção da Saúde pela Fundação Dom Cabral do Hospital Sírio-Libanês. Especialista em Gestão de Hospitais Universitários Federais no SUS pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Especialista em Economia e Avaliação de Tecnologias da Saúde pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz. É ainda professora associada da Faculdade de Medicina da UFJF de 1982 até a presente data. Foi diretora de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário da UFJF de 30 de novembro de 2010 a janeiro de 2015. coordenadora da proposta de adesão da UFJF ao Sistema Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde UNASUS gerente de Ensino e Pesquisa junto à Superintendência do HU UFJF de 19 de fevereiro de 2015 a 14 de junho de 2021. Consultora do Núcleo de Avaliação em Tecnologia e Saúde da UFJF. Nós damos os parabéns à professora Angela Maria Wohler pela medalha AJK e por toda sua trajetória no HU da UFJF. Indicação do Colégio de Aplicação João XXIII Convidamos o diretor geral do colégio professor Eloy Teixeira César para acompanhar a entrega da medalha AJK homenageada Irene Duarte Souza Irene Duarte Souza é enfermeira formada pela UFJF no ano de 2004 e servidora desde o ano de 2006 iniciando sua atuação no hospital universitário em 2012 concluiu seu mestrado em saúde coletiva também pela UFJF seguindo para o doutorado em ciências da saúde na Unicamp em 2013 no hospital universitário Irene atuou como enfermeira no setor de mulheres na UTI adulto e depois na educação permanente há quase quatro anos desde 2018 faz parte do quadro de servidores do colégio de aplicação João XXIII com ações de promoção da saúde no ambiente escolar ou seja intervenção no campo da educação em saúde nesta unidade Irene tem atuado em projetos interdisciplinares junto ao núcleo de apoio escolar do colégio atuando também em casos específicos de acordo com a condição de saúde dos estudantes familiares e servidores Irene cuidadosamente acompanha a vida escolar dos estudantes buscando relações com instâncias internas bem como com as famílias e outros órgãos do município de Juiz de Fora desde o início da pandemia da covid-19 Irene foi fundamental na articulação das ações do colégio com instâncias da UFJF integrando o comitê de monitoramento e conduta da UFJF e a comissão de infraestrutura e saúde a CIS da UFJF o João XXIII integra a comissão interna de infraestrutura saúde e acesso digital desenvolvendo um trabalho de extrema relevância especialmente na construção de uma condição de retorno presencial gradual de forma segura para a comunidade de João XXIII neste campo seu trabalho repercutiu em outras instâncias levando-a a participar de debates sobre o retorno presencial seguro no município de Juiz de Fora e em outros estados como em seminários pelo Andes na frente da defesa da educação entre outras atividades na perspectiva da defesa da educação e da vida nós agora damos os parabéns a Irene Duarte de Souza pela medalha ao JK Indicação da Faculdade de Letras Convidamos o vice-diretor da faculdade professor Rogério de Souza Sérgio Ferreira para acompanhar a entrega da medalha homenageado professor Gilvão Procópio Ribeiro o poeta e professor Gilvão Procópio Ribeiro nasceu em Rio Novo onde morou até os 13 anos de idade no final da década de 60 por volta dos 20 anos começou a escrever poesia no caderno caderno B do jornal diário mercantil pouco tempo depois começou a dar a aula de literatura no Magister onde criou e desenvolveu o folheto poesia com seus alunos além disso Gilvão se tornou professor universitário na UFJF no início da década de 70 onde foi o primeiro coordenador de um órgão de cultura vinculado ao DCE e ainda nessa época foi um dos criadores e escritores do jornal alternativo Bar Brasil Gilvão Procópio possui graduação em letras e mestrado em letras estudos literários pelo UFJF e doutorado em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense aposentou-se como professor associado 2 da UFJF nossos parabéns ao professor pelo recebimento da medalha JK Indicação da Faculdade de Medicina Convidamos a diretora da faculdade professora Ivana Lúcia Damaso Maltinho para acompanhar a entrega da medalha homenageada professora Maria Tereza Bustamante Teixeira formada pela Escola de Ciências Médicas de Volta Redonda a professora Maria Tereza Bustamante Teixeira contribui de maneira ímpar para o ensino da saúde coletiva e particularmente da epidemiologia estimulando grandes mudanças curriculares e incentivando a interdisciplinaridade foi seu sonho e mérito a criação do programa de pós-graduação em saúde coletiva da UFJF sempre defendeu um projeto coerente com a pauta político-institucional da área no Brasil levando o nome de nossa instituição a associações nacionais de relevância como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva fóruns de pós-graduação e instituições internacionais pelas quais passou teve notória participação na efetivação do plano integrado de educação e saúde contribuindo para a implantação do então programa da saúde da família no interior mineiro política esta que permitiu ao hospital universitário ser referência na região inúmeros recursos foram então capitaneados sob sua liderança sem nunca deixar de apontar o papel do trabalho em equipe em seu entorno como fez questão de destacar em sua defesa de memorial para titular colegas cedidos pelo Ministério da Saúde o INAMPS e a Prefeitura de Juiz de Fora foram seus parceiros transformando a equipe diretamente envolvida no PS no primeiro grupo do núcleo de assessoria de treinamentos e estudos em saúde o NATS núcleo da universidade que reúne saberes acadêmicos e do serviço em torno da pauta da saúde coletiva em particular da atenção primária durante sua coordenação o então recém-criado o NATS conseguiu promover capacitações para recursos humanos em saúde da família gestão DST e AIDS dissemitando a formação continuada e permanente tal papel histórico originou a honraria ofertada pelo governo estadual em 2005 ao NATS em reconhecimento ao seu papel de fomento da sociedade pública do estado essa vertente formadora de recursos humanos naturalmente migrou para a pós-graduação incentivadora e militante da residência multiprofissional em saúde da família incluindo a categoria médica foi além do lato senso e fomentou a sua rede de contatos na área programas Minter e Binter que titularam inúmeros colegas da faculdade de medicina e outros cursos da UFJF havia a perspectiva de potencializar a criação do nosso próprio programa de pós-graduação em saúde coletiva e esse foi iniciado com o mestrado em 2007 e alcançou condições para o doutorado em 2015 por anos foi sua coordenadora também abraçou a causa do mestrado profissional em saúde da família na parceria com a Fiocruz atualmente em sua terceira turma uma carreira acadêmica voltada para a saúde coletiva que lhe rendeu bolsas de produtividade junto ao CNPQ e de pesquisadora mineira pela FAPEMIG além de inúmeros orientandos sendo alguns deles professores da FAMED um nome que carrega a relação ímpar do serviço com a academia que sabe agregar e liderar grupos com foco institucional para além do reconhecimento pessoal dessa forma nós aqui homenageamos a professora Maria Tereza Bustamante Teixeira parabéns pela medalha de atacar indicação da faculdade de odontologia convidamos convidamos a diretora da faculdade professora Maria das Graças Afonso Miranda Chaves para acompanhar a entrega da medalha homenageado professor José de Assis José Assis de Góes em memória aqui representado por sua esposa Edmeia Geralda de Oliveira Góes O homenageado nasceu em São José do Semidor Rio Grande do Norte em 3 de 10 de 1937 morando com seus pais em Caicó até completar 14 anos de idade quando foi estudar no internato da escola agrotécnica Vidal de Negreiros em Bananeiras incorporou ao Exército Brasileiro em Natal em 1956 e depois foi aprovado na escola de Sargento das Armas em Três Corações Minas Gerais em 1957 e ao graduar-se mudou-se para São Paulo prestou o concurso para odontologia na antiga escola de farmácia e odontologia da UFJF onde ingressou em 1961 e formou-se cirurgião dentista em 1963 onde conheceu sua esposa Edmeia no curso de odontologia casou-se em 67 e tiveram quatro filhos Elson Emerson Elton e Everton posteriormente foi aprovado no concurso público e ingressou na escola de saúde do Exército no Rio de Janeiro em 1966 onde formou-se no mesmo ano no posto de primeiro tenente Serviu em várias cidades pelo país nesta época inclusive em Juiz de Fora sua cidade de coração especializou-se em ortodontia e ortopedia facial no ano de 76 pela Policlínica Geral do Rio de Janeiro exercendo a profissão até o ano de 84 no Exército onde foi chefe da clínica odontológica do Hospital Geral de Juiz de Fora quando se aposentou como tenente coronel e até o ano de 2013 em consultório particular foi membro e secretário da Associação Brasileira de Odontologia Sessão Juiz de Fora por vários anos exerceu a docência como professor substituto na Faculdade de Odontologia da UFJF na disciplina de ortodontia por dois anos montou a primeira clínica de ortodontia de Juiz de Fora com mais dois professores efetivos da UFJF no ano de 73 participou de diversos congressos nacionais e internacionais no Brasil e no exterior na área de odontologia admitido no Rotary Club de Juiz de Fora tendo sido assessor distrital do intercâmbio de jovens esteve presente em diversas convenções rotárias no Brasil e no exterior como chairman do distrito 4580 foi presidente do clube e da fundação rotária recebeu o título de companheiro Paul Ernst em 2010 exerceu várias atividades na organização do clube permanecendo como membro por 28 anos completou 54 anos de casado e 58 anos de formado em odontologia no presente ano e infelizmente faleceu em 29 de 10 de 2021 aos 84 anos após contrair uma enfermidade ao professor e aos familiares nossas considerações pelo recebimento da medalha de atacar indicação da faculdade de serviço social convidamos a diretora da faculdade professora Alexandra Aparecida Leite Tofaneto Seabra Eires para acompanhar a entrega da medalha ao homenageado servidor técnico administrativo e educação Lucas da Silva Simião Este ano a faculdade de serviço social homenageia o servidor técnico administrativo em educação Lucas da Silva Simião Sua trajetória profissional é imbricada com a faculdade de serviço social onde trabalha desde 1979 tendo ingressado através do concurso público na UFJF no ano de 82 Desde então passou por várias ascensões funcionais assumindo tarefas importantes para os servidores e servidoras e para a universidade Ampliou suas habilidades aproveitando as oportunidades de formação e qualificação que lhe foram apresentadas Na faculdade de serviço social prestou diversos serviços destacou-se pelo atendimento ao público do trabalho realizado junto à coordenação do curso sendo reconhecido pelo corpo discente e docente como atestam as várias homenagens feitas ao longo desses anos No reitorado do professor René Gonçalves de Matos atuou junto à Pró-Reitoria de Recursos Humanos e foi presidente da Comissão Permanente de Pessoal Técnico-Administrativo Lucas é formada em Gestão de Recursos Humanos e a escolha pelo curso está relacionada à experiência de trabalho junto à Pró-Reitoria de Recursos Humanos atualmente Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas O trabalho junto à coordenação do curso de Serviço Social e a inserção da faculdade no campus da UFJF em 1989 propiciaram um novo convívio entre os pares e despertaram o interesse de Lucas pela participação político-sindical Ele teve uma trajetória de atuação no Sintuf-Juf no período de 2004 a 2017 onde foi coordenador de política sindical e de finanças e com Paulo Dimas destacou-se na tarefa de coordenação geral por mais dois mandatos consecutivos De suas memórias Lucas ressalta o aprendizado impulsionado pelo seu trabalho na Faculdade de Serviço Social da UFJF bem como as oportunidades que teve para a qualificação formal orgulha-se de seu lugar como servidor público ressalta a mediação com a sua comunidade de origem e o incentivo constante para a participação das pessoas nas atividades promovidas pela UFJF sobretudo através da extensão Sente-se honrado e realizado por essa trajetória profissional e quer continuar trabalhando e contribuindo para a sociedade e para a UFJF Querido Lucas as servidoras e os servidores da Faculdade de Serviço Social agradecem o trabalho realizado e a oportunidade de seguir convivendo e aprendendo com você Muito obrigado Convidamos homenageado pela Administração Superior Professor Márcio de Oliveira Guerra que falará em nome de todos os homenageados nesta noite Magnífico reitor Professor Marcos Davi meu reitor amigo parceiro de escolha pelo Botafogo minha vice-reitora professora Jelene Alves da Silva mãe do Francisco que eu e o professor Marcos Davi tentamos de todas as formas fazer também um grande reconhecimento Pro-reitores pro-reitoras que compõem a Administração Superior senhoras e senhores membros do Conselho Superior da UFJF companheiros homenageados convidados amigos que nos acompanham virtualmente pra mim é uma experiência diferente durante muitos anos eu organizei esse evento que surgiu na gestão da professora Margarida e que pontuado por muita emoção então estar hoje do outro é sentir aquilo que muitas vezes eu vi de perto por tanta gente que recebeu essa honraria da Universidade eu tenho a honra de ter sido escolhido pra falar em nome de tantas pessoas como eu passaram muito mais tempo de suas vidas aí dentro do que na própria casa em meio a minha como sempre fui ser preocupado com a memória dos fatos e das pessoas excitações a pessoas muito caras na nossa Universidade e que talvez não tenham tido a oportunidade de viver o momento que estão vivenciando como agora salve doutor Gilson Salomão que fundou o nosso campus quero iniciar agradecendo a administração superior pela indicação do meu nome dividir com o reitor Marcos e a vice-reitora a minha gratidão profunda por conta em mim e a mim tamanha honraria quero agradecer a todos e todas as pessoas que dirigiram comigo embaixo de gestão em especial amigos que conquistei pra vida toda como Ana Lívia Eduardo Condé Michel Farage Mara Mendonça Edson Faria Jane Marques Juvan e tantos outros colegas de reitorados o professor Bonino que hoje é um dos nossos homenageados salve meu amigo Zacaron salve Massoli salve Valéria Burla salve Betânia quero agradecer a minha faculdade de comunicação por ter me recebido e onde vivi 34 anos de magistério quero saudar alguns professores que também se tornaram grandes amigos professor de paiva professor Alvan professora Márcia Falabella professor José Luiz Ribeiro professora Malu Ribeiro aos meus ex-alunos e alunas razão da minha intensa inovação pessoal e profissional e que me ensinaram muito mais do que eu ensinei salve Nelma Frois e Adilson Zapa vejo entre os indicados para o recebimento dessa homenagem trajetórias que os identificaram e os identificam com lutas enormes para a cia público e gratuito pela universidade para todas e todos sempre esse foi o nosso compromisso mas os tempos atuais extrapolaram toda totalmente nossa capacidade de imaginar o que poderia vir de pior de um governo que desconhece o papel da ciência da extensão da pesquisa da vacina que salva vidas salve ex-vice-reitor de um ex-vice-reitor primeiro genocida em nossa cidade excluzes é o lema da nossa querida ULJF e cada um e cada uma que divide comigo essa homenagem conseguiu fazer com que ela realmente fosse um lema a ser adotado estou cada dia mais convicto que ninguém é substituível mas ao mesmo tempo penso que as marcas que deixamos como estão do nosso trabalho essas sim são individuais mesmo que desprovo bem coletivo salve salve meu saudoso amigo Beto Marx da faculdade de educação salve cada um de nós sabe o quanto a universidade nos ensina a conviver com a divergência com pontos de vista diferentes mas sabemos que o que a UFJF nunca vai permitir e tolerar felizmente é o machismo LGBTQIA mais fobia e a exclusão gestões como a do professor René da professora Margarida do professor Marcos Davi foram impecáveis estesas assim são as gestões comprometidas com princípios básicos de cidadania salve Arlindo Dairet salve Padre João Henrique nesse dia em que recebemos essa homenagem posso dizer que todos nós geados reato o compromisso com a defesa da universidade em um momento de desportes de tanto descaso com a educação somos nós desafiados novamente na luta contra aqueles que negam a reconhecer a importância que uma instituição de ensino superior representa para o povo brasileiro salve Ivan Darantes salve Tiago Lara salve Leonardo Oliveira estamos contando os dias para o fim dos anebrosos para o povo brasileiro de desalento de desemprego de fome desacato da democracia aos princípios de moralidade e liberdade de imprensa mas a esperança novamente vai vencer o medo e a esperança está chegando somos teimosos e resistentes muito resistentes salve Badinha salve Maurício de Oliveira salve professor Pável seu presente Adriano Júlio Zé Paulo Beatriz querida ex-aluna Érica Campeu Maria Aparecida Maria Berline Fernando Perobelli Fomeo Maria Inês Fabiano Outro Outro Grande Amigo Murilo Gomes Murilinho Meu reitor querido Botafoguense Eduardo Gilvan Meu Porna Facom Cresa Gustamante A nossa Teita Ana Cristina Pauline Caiafa Ademar Irene Ângela Golder Minha Vizinha Espero ter respondido A responsabilidade A minha Atribuída Hugo Borges Que saudade Enorme Jeovás José Madeira Lise Araújo José José Assis de Góes Zuínglio Saudades Também Eu não tenho qualquer dúvida Que espiritualmente Vocês estão aqui Conosco Nossa saudade E honra De nossos nomes Estarem Ao lado De vocês Que tanto Fizeram Pela nossa UFJF Finalizo Agradecendo A minha família Como nada Acontece Por acaso Hoje meu pai Faria 101 anos Velho Nívio Obrigado Pelos ensinamentos Aos meus irmãos Sobrinhos Sobrinhas Cunhados Cunhadas Amigos De trabalho Da UFJF E agora Da Prefeitura Onde eu tive a honra De ser convidado Para ser secretário De comunicação O meu muito obrigado Obrigado Ao meu marido Flávio Depois de 33 anos De convivência Me estimulou A ter a coragem De encarar Com muito amor A adoção De um filho Um filho amado Obrigado Por saber Me dividir Com a UFJF Esse tempo todo Viva a UFJF Viva a democracia Viva o povo brasileiro Viva a nossa UFJF Obrigado Reitor Obrigado Reitor Obrigado Obrigado A todos Que se tem Um receio Encerrando Essa sessão Encerrando Essa sessão Solene Ouviremos Agora O pronunciamento Do magnífico Reitor Da Universidade Federal De Juiz De Fora Professor Marcos Vinícius Davi Boa noite A todas e todos Eu gostaria de iniciar Saudando A minha amiga Companheira Dessa difícil missão De conduzir A UFJF A professora Jelene Em nome dela Eu gostaria De cumprimentar E saudar Todos os membros Do Conselho Superior Presentes Nessa solenidade Gostaria De cumprimentar Também Todos os professores Professoras Técnicos Técnicas Estudantes Da UFJF Que estão Acompanhando Recebendo Gostaria De cumprimentar Todos os amigos E familiares Dos homenageados Dessa noite E fazer uma Saudação Muito especial E muito Afetuosa A cada um E a cada uma De vocês Que estão recebendo A medalha JK Como reconhecimento Da UFJF A essa Trajetória Que vocês tiveram Na nossa Instituição Nessa solenidade Nessa solenidade A UFJF Além de conceder Essa medalha Ela também Celebra O seu aniversário A UFJF No dia 23 de dezembro Está completando 61 anos Da sua Fundação E quando nós De forma simultânea Realizamos Estes dois Eventos Comemorar A nossa História Comemorar A fundação Da Universidade E fazer o reconhecimento A pessoas Tão importante Na construção Da nossa Universidade É porque nós Temos Total consciência De que a UFJF Só conseguiu Se transformar Na instituição Que é hoje Porque pessoas Como vocês Fizeram parte Da nossa história Foi com a dedicação De cada um De cada uma De vocês Com o trabalho Competente Dedicado A nossa Instituição Que a UFJF Hoje Pode se orgulhar De ser uma das Maiores e melhores Universidades Do nosso País Essa celebração Tem lugar Para que nós Possamos fazer Um grande Agradecimento A tudo que vocês Fizeram Pela Universidade Mas esse Agradecimento Nesse momento Não se limita Apenas A reconhecer O quanto Cada um E cada uma Foi importante Na construção Da nossa instituição O nosso Agradecimento Pela dedicação De vocês Também é importante Porque a UFJF E o conjunto Das universidades Públicas No Brasil Está vivendo Uma das maiores Crises Da sua História E foi E foi justamente Graças a esse Trabalho De vocês Que ajudou A construir Uma instituição Forte É que nós Estamos enfrentando E resistindo A tudo que está Ocorrendo Os desafios Dessa crise São de várias Naturezas O primeiro E mais importante É o desafio Que nós Estamos enfrentando Em razão Dessa grande Tragédia Mundial Que é a Pandemia Essa pandemia Que traz tanto Sofrimento A população Trouxe tantas Perdas Trouxe Tantas Crises De natureza Econômica Social Elas Sem dúvida Nenhuma Atingiram Muito fortemente Todas as Instituições Que não seriam Diferentes Com as universidades Mas as universidades Públicas Com essa História De uma construção Tão Consistente Como tiver Reagiram de forma Muito Forte E muito competente A essa crise As universidades Públicas brasileiras Contribuíram de forma Inquestionável Para reduzir O sofrimento Da nossa População No enfrentamento Dessa crise Nós colocamos A disposição Do enfrentamento Da crise Toda A nossa Infraestrutura As universidades Trabalharam Mais do que nunca Durante essa Pandemia Para que de alguma Forma Pudessem Contribuir Para ajudar A sociedade A enfrentar Momentos Tão difíceis Além de termos Trabalhadoras A maior A maior crise Forte Para lideranças Para lideranças Grande ameaças Grande ameaça E quando eu falo Que é importante Fazer um agradecimento Fazer um agradecimento A cada um e a cada uma de vocês Que as universidades reagiram As universidades reagiram de forma altiva Mostrando para a sociedade o quanto elas são relevantes em momentos de crise como dessa pandemia e o como somos importantes como instituições que contribuem efetivamente para o desenvolvimento do nosso país. O agradecimento que nós fazemos a cada um e a cada uma é o agradecimento que, com trajetórias como a de vocês, como a de cada uma das pessoas que construíram a história da nossa instituição, é que nós mostramos para a sociedade que um país precisa contar com instituições como as universidades públicas, para que possa aspirar um projeto de um país civilizado, de um país desenvolvido econômico e socialmente. Então, o nosso mais profundo agradecimento que, com a vida de vocês dedicada à nossa instituição, nós somos hoje uma instituição que se orgulha do papel que ela cumpre na nossa sociedade. Nós queríamos parabenizar a todos e todas vocês pela homenagem que vocês recebem na noite de hoje. Dizer que a UFJF tem muito orgulho de ter contato com todos vocês na construção da sua história. Em nome da UFJF, muito obrigado a cada um e a cada uma de vocês. Em nome da UFJF, desejamos boas festas de final de ano e que 2022 seja um ano de esperança. Um ano em que, com a nossa capacidade, a relevância da nossa instituição, nós possamos construir um país cada vez melhor. Muito obrigado a todas e todos e boa noite. A Universidade Federal de Juiz de Fora agradece a presença de todas e todos na entrega da medalha JK. Desejamos a todas e todos uma ótima noite.